E aí pessoal ligado no e-carros, a gente está aqui com o Chevrolet Cruze na linha 2020, tanto o sedã quanto o hatch Sport 6 ali, mas vou dar destaque aqui para o sedã, que é a categoria que mais vende entre o Cruze, lá para cerca de mil e poucas unidades por mês, enquanto o hatch está por volta de 300. O Chevrolet diz que não vai abandonar o segmento de hatch médios e o de sedãs médios vai continuar forte aqui com o Cruze. Por enquanto não foram anunciados os preços do modelo, só em setembro quando as vendas vão começar, então vou mostrar para vocês tudo que o Cruze tem de novo. Vamos começar aqui pelo para-choque frontal e essa grade gigantesca, que agora domina toda a dianteira, o farol é o mesmo, com a parte aqui de baixo, com LED diurno, que está presente desde o Cruze antes da restilização e agora essa grade frontal enorme com o logo da Chevrolet ao centro. Antes ele ficava na parte de cima da grade, agora ele fica aqui para baixo. E esses frisos cromados apenas no primeiro sedã. Aqui a luz neblina, ela é redonda no sedã, enquanto no hatch ela é quadradinha, depois eu posso mostrar para vocês como ficou. Rodas de liga leve são novas, com esse acabamento diferenciado na versão topo de linha Premier. Aqui na lateral o friso cromado que antes subia aqui e contornava toda a janela, agora é só na parte de baixo e terminando essa barba taninha aqui. Vou mostrar para vocês de longe como fica esse efeito. E aqui na traseira, novidade, são essas lanternas de LED e o friso cromado aqui conectando antes. Tinha bastante gente que colocava esse friso cromado na traseira do Cruze e agora ele vem de série na versão e o para-choque é o mesmo, não mudou, o mesmo para-choque de antes. Vamos a outros dados do Cruze antes de mostrar ele lá dentro para vocês. Ele tem, eu vou cair aqui, ele tem 4,66 de comprimento, ele tem 1,80 de largura, 1,48 de altura e um entre-eixos de 2,70 metros e esse porta-malas tem 440 litros, deixa eu abrir aqui para vocês verem, 440 litros de capacidade, porta-malas, o sol está bem forte, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, mas confiem, é um porta-malas grande. Vamos mostrar aqui dentro o Chevrolet Cruze. Antes vou falar de motor, motor 1.4, 4 cilindros, turbo, flex, 153 cavalos e 24,4 quilos de torque. A grande novidade, vamos ligar aqui o motor para poder direitar o volante, isso, e puxar o banco para trás, porque senão eu não vou caber aqui, porque eu sou uma pessoa meio grande. Grande novidade agora no interior está nesse revestimento em marrom, que antes não estava presente no Cruze, era tudo cinza, então agora tem essa parte de cima preta, as laterais em marrom e a parte de baixo também. Mas o destaque aqui, central multimídia MyLink de terceira geração, essa central melhorou muito, tem a Pro CarPlay, Android Auto, está super veloz de usar, essa aqui não está em português, porque esse modelo não sei o que aconteceu, mas tem em português, podem ficar tranquilos e futuramente aqui, opa, vamos, aí foi. Futuramente aqui você vai ter dois aplicativos, um que chama My Chevrolet, que você consegue programar revisões do seu carro direto pela central multimídia e também o Weather Channel para poder saber sobre temperatura e tudo mais. Volante continua o mesmo de antes, bem acabadinho, com uma pegada gostosa, mas não tem troca de marcha, que atrás não é borboleta, são dois botões do rádio, temos mais botões aqui e aqui. Outro destaque da central multimídia que eu lembrei, que eu esqueci de falar para vocês e que nesse momento eu estou usando é o 4G. Meu celular está pareado no momento com a central multimídia desse Cruze e você pode ter a conexão 4G fornecida através da Claro, com pacotes a partir de R$29,90. O Chevrolet não detalhou todos os pacotes, mas vai ter pacote... Ops, liguei o que aconteceu antes, sem querer, desculpa. Você vai ter pacotes de 4G por 3GB, 5GB, 10GB e 20GB. O mais barato vai ser R$29,90, mas teremos 3GB grátis ou por 3 meses, como a Chevrolet especificou. Temos que ter um pacote com OnStar, que está aqui em cima o botãozinho do OnStar. Essa conexão da central multimídia suporta até 7 celulares e você pode ficar 15 metros de distância do carro, que vai continuar funcionando o seu 4G. Tem o carregamento de celular por indução aqui, a borrachinha mudou, ele é um pouco maior para abrigar celulares maiores, porque ultimamente os celulares estão ficando gigantescos e aí a Chevrolet mudou isso, para poder caber o seu celular em diversos pontos de conectividade, como essa questão do 4G. Também temos agora duas entradas USB aqui e também conexão de Bluetooth para dois celulares ao mesmo tempo, mesmo que um esteja funcionando com Android Auto e Apple CarPlay. Tem todos os sistemas de segurança do Cruze que vocês já estão acostumados, o Lane Watch. Tem agora a frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestre e finalmente o botão para desligar a função Start-Stop, que muita gente estava reclamando, que o Cruze não contava com essa opção. Então é isso pessoal, os preços por enquanto não temos os preços, então votem aí na enquete que vai aparecer na tela para vocês. Você acha que o Cruze vai ficar mais caro que o novo Civic ou vai ficar mais barato que o novo Civic? Lembrando que o Civic passa dos R$140.000 na versão Touring, enquanto o Cruze Premier, que substitui o LTZ, pode ser que fique abaixo, pode ser que fique acima, vote aí para decidir ali com a gente. Não se esqueça também, se inscreva no canal, deixe seu comentário lá embaixo, ativa a sinetinha para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, siga a gente também no Instagram e lá no Facebook. Até a próxima!